Imagine seu espanto ao ver que a pizza que você pediu chegou à bora de um carrinho robótico em vez de um motoboy. Em vez da clássica caixa de sopor, o veículo autônomo abre dois compartimentos laterais climatizados e lá está sua pizza, quentinha e com a calabresa devidamente separada da mussarela. Parece cena de ficção científica, mas virou realidade nesta semana em Houston, no estado americano do Texas. O veículo em questão é o R2, que apesar do nome familiar, não tem nada a ver com o Star Wars. Trata-se de um modelo desenvolvido pela Startup Mood, que tem apostado em sistemas autônomos para entregas rápidas. O projeto piloto foi lançado em parceria com a Domino's Pizza, em uma de suas lojas, a fim de testar a recepção do público. Para receber a visita do veículo, é preciso fazer o pagamento adiantado, via celular, e então optar pelo entregador robótico. Pedido feito, então você passa a acompanhar o trajeto da R2 até seu endereço. Para ter acesso ao interior do veículo, a pizzaria envia um PIN, que será digitado no painel do carro. Para quem nunca ouviu falar da Nuro, trata-se de uma iniciativa de engenheiros que trabalharam no projeto do carro autônomo do Google. Antes de lançar seu próprio veículo, a Startup adaptou o híbrido Prius da Toyota para funcionar como autônomo. Em 2018, foi a vez de apresentar o R1, o protótipo do carrinho robô que serviu como aprendizado para o R2, que foi apresentado no ano passado. O R2 é um veículo de dimensões compactas, com apenas 1 metro e 10 centímetros de largura. A sua altura é de 1 metro e 86 por conta da torre, onde vão os sensores que permitem que ele possa trafegar de forma autônoma. Como não leva ocupantes, o veículo é focado na segurança dos pedestres, por isso não ultrapassa 40 km por hora. Mesmo com diversos sistemas para evitar possíveis colisões, o R2 é programado para se sacrificar numa situação extrema. Em outras palavras, sua pizza irá tombar se ele se deparar com alguém pela frente e precisar frear de forma brusca. A confiança em sua tecnologia é tanta que o NHTSA, o Denatran dos Estados Unidos, autorizou que a Nuro opere 5 mil veículos como o R2 em vias públicas. A Nuro quer entregar mais que pizzas. A ideia é que o R2 seja usado por farmácias, supermercados e qualquer outro negócio que necessite de entregas rápidas e seguras. A empresa só não disse se o R2 está programado para acertar gorjetas.